Oh, yeah, yeah Dada boladão, baby J.S. Yo, ei Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, e eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou te machucar, 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 vem cá Vou te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma tomar, tomar, tomah, toma de nada boladão Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, que eu nem sei disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tchau, tchau.